Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuga Davis e nós estamos de volta a Agrarian Skies. A nossa mobformer está a trabalhar more or less ok. Não é a coisa mais perfeita do mundo, mas funciona. Como por exemplo, estão a ver? Há aqui certos pontos que é preciso ter cuidado. Porque pode acontecer os mobs estarem-nos a ver, como por exemplo este Creeper ou o Esqueleto e pronto, não é? Mas no geral funciona bem, eu tenho estado aqui a divertir-me. Se a gente vir aqui a nossa Pen of Miss Fortune tem Auto Repair, Sharpness, Knock Pack e Reinforced 1, ok? Estamos com o Skill Level Heroic, Attack 2 Arch, não é muito bom, mas tem mais 4 Attack Damage. Beheading, Moss, Squards e Knock Pack. Quer dizer que tem... Beheading quer dizer que temos a receber uma série de cabeças, ok? Esta aqui até seria melhor, já tem 6 Attack Damage, mas não interessa, não estamos a usar para isso. Harvest Level Iron, Iron, Remaining One, Modifiers Lapis, só tem like. Aqui temos Reinforced 1, Ace Auto Repair, estamos no Mining XP Boosted, temos Adeptus já, ok? E tem mais 3 Attack. Cool! A nossa situação da comida está mais ou menos descontrolada, mais ou menos descontrolada. Uma cena fixa é que isto já tem Auto Repair, já tem ali um Moss, já tem um Auto Repair. Ah, como viram o Dehort e vou usar e já está a coisa, tem que ir naquela árvore abaixo. Tem que ir por minhocas naquela árvore, ok? Estava a dizer que a nossa situação de comida já está mais ou menos ok controlada. Já está a correr um bocadinho melhor. Vamos pôr aqui umas minhocas para esticar branco. Porque a melhor maneira de fazer o composto é através do String. Vão ver? Pup! Mais uma cena de coisa. Não, 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 não. Oi! Este está bom. Está cá. É meu. É meu. E aqui também não, ok? Estar, vai-me dar um trabalhão. Vai-me dar um trabalhão de caraças a cortar. E, entretanto, pus isto aqui. Vocês lembram-se aquela Super Crafting Frame que a gente fez no outro dia? Eu vou-vos mostrar aqui. Ok? Eu tenho aqui uns sticks, ok? Então a gente põe aqui a frame e aparece aqui o Super Crafting. E agora nós não temos... Hum... Não. Não. Hum... Ok. Eu tenho que fazer uns sticks primeiro para vos mostrar. Quer dizer, cara, não precisa fazer sticks. Basta-me... Basta-me tirar aqui uns sticks. Agora tenho que partir a frame outra vez. E agora a gente paga aqui uns sticks e faz aqui a recipe, ok? Neste caso é um crook, ok? E agora temos os sticks aqui dentro. E sempre que fizermos um crook é só fazer aqui um right click e botamos aqui o crook. E depois podemos usar o crook que ele passa a vida a partir-se, não é? Por isso... Pronto. É uma maneira fácil de coisas e tal, não é? Vamos lá em cima e aqui abaixo tenho ali mais um bocado de terra. Eu já tenho aí o cobblestone suficiente para a gente fazer... Para a gente fazer a lava. Ok. Ainda não tenho cobblestone suficiente para fazer a gravel para fazer os irons. Broken, Lead, Copper, Iron Ore. Nós fizemos quatro destes, não é? Hum. Hum. Mas não faz mal. A gente chega lá. Vamos só aqui fazer um bocado de sifting. Que é que eu tenho nada a fazer. É basicamente isto. Ok. Agora já temos aqui mais 12 pedrinhas. Dá três cobblestones. Agora vamos pôr aqui três cobblestones. Vamos pegar no mortel. Que está alguns aqui. Está aqui. Vamos fazer um bocado de gravel. Hum. Ok. E... Ok. E... Agora pegamos aqui na gravel. E vamos fazer o sifting da gravel. Para conseguir aqueles... Iron Ore's. Que a gente precisa. Aqueles quatro... Broken Iron Ore's. Que eles querem que a gente faça. E o que é que a gente recebeu? Ok. Dois Broken Iron Ore's. Um Flint. Bom. E um Burge Seed. Ok. Por isso que a gente recebeu. A Seed. Vamos pôr lá. Aqui. Aqui. O Flint. Vamos colocá-lo aqui. Que é para reparar. Não diga se acabou o meu Flint todo. É que estava. Ok. Vamos pôr aqui o Flint. Que é para depois reparar o nosso... O nosso Flint Mattock. Que ainda não tem repair. Por acaso curtia que ele tivesse repair. Mas ele não tem moss. Por isso não podemos fazer nada. Vamos só comer aqui com alguma coisita. Eu acabei de pôr ali a minha melancia. Não. Tu não fizeste isso. Jesus. Ok. A nossa Mob Farm já está cheia de mobs. E está pronto. Vamos mais a tratar da nossa questão da nossa lava. Porque hoje vamos fazer o nosso lava generator. Dois. Com um. Três. Estamos quase lá. Tem aqui estas vinte stones. Que vai dar cinco cobblestone. Agora vamos colocar aqui o cobblestone aqui dentro. Ok. E eu acho que é o suficiente que... Para fazer o nosso balde de lava. Quando a gente usar este fire clay bucket. Vai... Vai desaparecer. Com a lava. Ok. Mas não tem problema. Porque nós depois já lá vemos. Podemos fazer mais. Mais para a frente já podemos fazer mais. Agora. Onde é que nós vamos pôr aqui o nosso... Hum. O nosso lava generator. É que eu tenho árvores aqui. Tenho árvores a colar. Hum. 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 Vamos pôr lá aqui. Possivelmente. Hum. Hum. Quanto é que a gente vai precisar. Então água. E possivelmente dois para a lava. A partir de... Deverá ser isto. Aqui deverá levar o cobblestone. Mas. Seja como for. Sabem o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui no nosso livrezinho. Bacana. Onde é que é o nosso livro? Hum. Não. Não. Amor atrapador. Isto não é... Opa. A gente tem aqui um livro qualquer. Ah. Guide to life in a void. Ok. É mesmo isto. Como é que tu estás aqui? Um vezes. Ok. Já temos. 146 milibuckets. 146 milibuckets. Nós lá chegaremos. Ah. Ok. Vamos aqui mudar aqui para a frente. A gente... A gente quer cobaltjans. Ok. Isto vai fazer o mais básico. Porque ainda não temos tempo. Não temos tempo. Não temos possibilidade para fazer grande coisa. Ou seja. Cá está. Um para a lava. E dois de água. Ok. Por acaso é o contrário daquilo que eu estava a pensar. Uau. Ah. Ainda bem que... Coisa e tal. Não é? Hum. Se calhar dava jeito de ter um... Dava jeito de ter mais um bocado... Mais uma peçazinha de cobblestone para pôr no meio. Se calhar. Não? Não tem problema. Bem. Ah. Isto ainda vai demorar um bocadinho. Ih. 200 milibuckets. Ainda vai demorar um bocadinho. Vamos montar aqui mais uns mobs. Ok. Ver se fazemos um bocado de... Um bocado de... Rotten Flash. Já temos uma série de Ender Pearls. E já vamos ver o que é que a gente pode fazer aí de... Aí de Quest hoje. Ok. Temos aqui um Enderman. Oi. Oi. Não, 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 não. Estava ali um Creeper. Eu não estava a ver. Creeper. Eu acho que ali naquele cantinho... Eles conseguem nos ver. Está aqui um Creeper. Um Enderman. E a gente vai conseguir matá-lo. E vamos ter mais um Ender Pearl para a nossa coleção. Ok. 2 Rotten Flash. 3 Rotten Flash. Não está mal. Não está muito mal, não. Nós já temos uma série de Ender Pearls. E acho que havia para aí um Quest qualquer que nós íamos precisar de Ender Pearls, não é? Por isso já vamos ver... Já vamos ver isso. O que eu tenho andado a fazer é basicamente isto. Corto uma árvore. O que é que já tem para pôr aqui? As setas. Não. Vamos ver o Ender Pearls. Mas já temos quatro Ender Pearls. Basicamente venho aqui, mato uns mobs, meto aqui um Rotten Flash. Vou ali abaixo e desfaço aquela árvore. E entretanto desfaço esta. E entretanto planto novamente. E entretanto vou ver como é que estão as nossas crops. Não é? Como é que estão aqui as nossas... Como é que está aqui a nossa situação? Ainda não está bom? Não. 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 E está maturo. Ok. Vai cá uma batatinha. E agora pegamos a batata. Vamos meter a batata lá dentro. Aqui. Ok. Ok. Já temos meio balde de lava. Que ainda não chega. Ainda não chega para aquilo que a gente precisa. Mas vamos ver aqui nos quests. Qual era o quest daquele zombie? Ok. Exatamente. Um skeleton e um zombie. A gente já fez isto. Agora aqui a cabeça dele. Por isso... Spawn account. Full hard. Meta. Menos dois. Ok. Não interessa. Reward pack. Claro. Claim reward. Eu não posso usar... Ok. Use barra hqm. Ah. Ok. Peraí. Agora sim. hqm. Hard core. É isto que eles querem, não é? Ahá. Ahá. Finalmente conseguimos. Agora se viemos aqui atrás. Volta atrás. Volta atrás. Clique to start. Ok. E agora eu tive died one time. Cliquei a formar oito vidas. E agora? Pum. Nove vidas. Ok. Agora já percebi como é que funciona. Ah. Temos metade de um coração. Mais um quarto. Não dá para fazer grande coisa daqui. Show quests. Ok. Ok. Ah. Não. Não há nada para a coisa. Learning skyblock. Open. Ok. Por isso. Este já está. Ok. O void box vai precisar. Vamos precisar do... Vamos precisar de cobblestone. Workshop cobblestone. Cobblestone. Ah. Precisamos aqui dos quatro... Dos quatro irons. Aqui o hammer está feito. O endgrinding também. Como assim repere só quando tivermos o cobblestone. Aqui quando tivermos outro tipo de materiais. E agora vamos fazer este molten stone. Para abrir isto tudo que está aqui. Ok. E ver o que é que a gente pode avançar aí para a frente. Agora. Havia aí alguns. Um que eles queriam que a gente entregasse uma... Ender Paranoia. Nós podemos fazer este rake. Ok. De canada já vamos fazer isso. O problema é que depois temos que fazer este. Este... Vai abrir este aqui. O livro vai ser complicado de fazer. Ah. O storage wars também não é este. Assembly line. Onde é que raio? É que nós tínhamos visto que os gajos queriam que a gente entregasse... 4 killed. Killed a total of time creepers. Ok. Ainda vamos dizer só matámos 4. Ok. Ah. Mystical blood. Também não foi. Não. Não é o mystical blood. Ah. Uh. Jesus. Também é de medo. Botanical engineering. Botanical seeds. Ok. Whatever. Eu não sei onde é que eles queriam que a gente entregasse uma Ender Prol. Mas sei que era alguns. Não sei aonde. Uh. Não sei. Era alguns. Não sei aonde. Hum. Nossa árvore está prontinha. Vamos só dormir aqui um bocado muito rapidamente. Enquanto... Enquanto a nossa lava está a fazer. Porque enquanto a lava não estiver... Ah. Poluid lava 775. Ok. Está quase. Está quase. Está quase. Pronto. Este está pronto. Como vocês podem ver. O ideal para fazer o dirt. Para fazer a terra. É fazer isto. É... Meter... Meter esta... As minhocas nas árvores. Porque... As árvores têm tendência para dar muito mais fio do que saplings. Ok. Por isso é que eu estou a usar duas árvores. Estou a usar uma árvore só para... Ah. Fazer saplings. E... Para poder plantar esta e a outra. Ok. E os saplings que sobrarem... Ah. Vão também para a água para o composto. Mas sem grandes problemas. Porque isto basicamente cada árvore que eu faço aqui. Dá-me... Dá-me um... Mais do que um... Mais do que um coisa de composto completo. Querem ver. Eu faço agora aqui... Um... 100%. E ainda sobrou... Oito serings. Yep. Oito serings. Temos cinco, cinco órgãos. Ah. É o que é preciso. É o que é preciso. Não é preciso mais. Agora apanhar aqui mais um bocadinho de madeira. Opa. Voltamos a pôr aqui o sampling. Nós não temos muito bom meal. De certeza que ela não vai... Oi. Cresceu. Pronto. E agora voltamos a pôr aqui as silocorms. Temos cinco. E ficamos à espera que ela fique novamente branquinha. Este deve estar quase. 101%. Como é que estamos por aqui? Não. Não. Toma não. Toma não. Sim. Ok. Vamos apanhar este. Temos quatro. Podemos fazer mais um... Mais um pãozinho. Tu estás pronto? Está quase. Está quase. Já vamos poder fazer mais um cobblestone acho eu. E vamos usá-lo para... Vou parar ali no nosso cobblestone de Jan. Será que? Será que? Será que? Quatro. Ok. Ótimo. Era isto mesmo que a gente precisava. Vamos pô-lo aqui em. Aqui vai levar a lava. Ali vai levar a água. Pup. Aqui vai partir. E aqui é onde nós vamos tirar a... Tirar aqui o nosso cobble. O nosso cobble Jan. Ok? E depois já vamos ter aí cobblestone para... Para dias. Para fazer aquilo que quisermos e... E por aí adiante. E avançar com estes... Com os nossos quests. Vamos só fazer aqui mais um... Mais um pãozinho. Temos dois. Vou pôr aqui a torrar. Que é para fazer um toaster de bread. Que... Eu tenho a impressão que é melhor do que... Do que o pão normal. Porque aqui dá um e meio. E aqui dá dois completos. Pois é. É um bocadinho melhor. É um bocadinho melhor. Por isso está-se bem. Aqui não temos nada. Pois. Aqui temos um bocado de... De melancia. Lembram-se. Precisamos aqui um bocado de melancia. Vamos pôr aqui isto. Ah... Não vamos pôr saplings. Porque agora para já não tenho saplings nenhum. Vamos guardar aqui a madeira. Que eu tenho aqui um baú só para a madeira. A quantidade de madeira que já temos aqui. Um stack e meio. Fora. A madeira toda que temos usado para isto. Não é? Pronto. Não é? E eu ainda estou a usar madeira para fazer... Estou a usar estas planks para coisa e tal. Ok. Fluid lava. Um ponto. 152 maybe buckets. Temos mais do que um baú. Bastavam quatro. Olha. Afinal de contas bastavam quatro cobblestones. Ups. Não faz mal. Ok. Agora sim. Já podemos pegar aqui. Hum. Podemos pegar aqui e vamos ter problemas. Porque nós primeiro precisamos pôr a água. Porque a seguir não vamos ter este... Não vamos ter este pão. Por isso vamos pôr aqui a água primeiro. Ainda bem que me lembrei. Senão ia ser mais um problema. Ok. Agora sim. Agora podemos ir apanhar a nossa lava. E... Cá está. Ah. Peraí. Podemos fazer aqui o quest. Ah... Molten stone. Ok. Vai-nos dar aluminium brass. Prime Reward. E vai abrir... Netherrack. Ok. Isto é para ir ao Nether. Não me apetece muito ir ao Nether. Cobblegen upgrade. Stone Miner. Ok. Netherrack. Possivelmente depois irmos ao Nether. Endstone. Mycelium. Blazes. Podemos fazer este Precious Doll. Ok. Mas a gente já vê isso. Vamos fazer aqui o nosso Cobblegen. Estou tão contente. Fogo. Vamos ver se funciona. Ah... Ok. Eu quero usar o Whammer. Não. 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 O que é que aconteceu aqui? O que é que nós fizemos aqui? O que é que eu fiz aqui de mal? Ok. Eu acho que a lava... Boa Mike. Eu acho que a lava é que tem que... Estão a perceber? Lol. Lol. Ok. Seja como for. Temos mais uma peça de gravel. Para siftar. Vamos só siftar aqui o gravel. Ok. E... Lápis. Ok. Não era bem isto que eu queria. Mas pronto. A conclusão. A conclusão. Agora temos aqui um quarto do bucket. Precisamos de mais três cobblestones. Precisamos de três cobblestones. E não temos como fazer cobblestone. Enquanto esta árvore não estiver... Não estiver pronta. Não podemos fazer... Não podemos fazer nada aqui. E agora fiquei chateado. Porque... Porque... Ok. Precious doll. Eu acho que aqui precisamos de... Vamos precisar de cerâmica. Ou de... Ação D. Doll. Doll. Mostra-me a doll. Não. Não estou a ver aqui nenhuma doll. Ah. Está aqui. Pronto. Está aqui. Porcelain clay. E... Esmeralda ou diamante. Ok. Não temos nem um. Nem outro. Será que eu consigo fazer umas cheers com isto? Não. Não consigo. Então não me serve para nada. Bora. Pointe para aí. Então. Precious doll. Não podemos fazer. O netherrack. Can be created by right-clitting stone barrel of lava with redstone dust. Ok. Eu nem sequer tenho lava para fazer o meu cobble gem. Quanto mais. E agora tenho aqui esta pequenina deste obsidian que... Ah. Harvest level silver. Hum. Hum. Boa. Boa Mike. Ok. Sabem que mais? Ah. Deixem-me... Deixem-me organizar aqui novamente. Ah. Voltar a... A refazer aqui o nosso cobblestone gem. Que eu acho que a lava é que tem que vir. E a água tem que... Está parada. Basicamente é isso. Hum. Ok. Ok. Vou fazer aqui mais um... Mais um... Mais umas peças de... Cobblestone. E venho já ir ter com vocês maltinha. Ok. Não saiam daí. Eu volto já. Ok pessoal. Estamos de volta. Acho que... Vamos lá ver como é que funciona agora esta vez. Já tenho aqui o fired clay bucket. Novamente. Tivemos que desmanchar uma peça de cobblestone. Ah. Já pus aqui o cobblestone suficiente para a nossa lava. Ok. E vamos lá ver como é que funciona. A água está para aquele lado. E... Eu não sei se vai ser preciso dois de... Espaço por causa da lava mas... Só por via das dúvidas. Ok. Eu agora tiro este aqui. Onde é que anda aqui o nosso wooden crafter. Não está... Vai dar pescaria. Isto assim vai dar pescaria. Oi. Está quieto. Eu não sei o que é que está a passar aqui. Mas há aqui qualquer coisa que não bate... Porque eu agora se for partir este... Isto vai dar pescaria. Vai dar pescaria. De certeza absoluta. Hum. Hum. E... Nós não queremos tirar da porcaria. Porque eu não me está a apetecer nada. Ai. Não me está a apetecer nada. Ok. Ah. Mas... Porquê amigo? Ah. Ok. Olha. O nosso pico acabou de ganhar mais um de aced. Ok. Eu vou... Eu vou voltar a ler o livro. Porque eu não estou a perceber o que é que se passa aqui com este... Com este... Com este cobblestone generator. Porque... Não... Não percebo. Não percebo. Ah. Daquilo que eu sei... Devia ter funcionado à primeira. Ah. Mas pronto. Qual é a parte aqui que... Não está a funcionar. Eu já sou many ways. Ok. Ok. Assim. Ah. Ah. Ok. Vamos lá pensar nisto. Então. Vamos lá pensar nisto. Então. Vamos pôr aqui a água. Por acaso apetece-me pôr um bloco ali em baixo. Só porque... Para a água não estar ali a cair completamente para o void. Ui. Manda-te para a lava. Que é a melhor coisa que tens a fazer agora. Depois desta... Depois desta tentativa de fazer um cobblestone generator que não funciona. E agora ficamos outra vez sem... Ficamos outra vez sem... Sem bucket. Mas não tem problema. Sabem porquê? Que a gente agora pega nesta gravel e pegamos aqui no wooden hammer. Então... Partimos este... Partimos este... Ficamos com a areia. Passamos novamente o wooden hammer. Ficamos com o dust. Ficamos no dust. Muito rapidamente. Temos aqui a água e temos clay. Temos o clay. Partimos o clay. Partimos o clay. E ficamos com quatro pecinhas de clay. Temos aqui... Um, dois, três. Ok. Temos aqui um on-fired clay bucket. Eu acho que isto não funciona com a água. Não sei. Vamos ver. Não. Tem que ser fired. Vamos lá cozer o nosso... O nosso balde. Vamos cozer aqui o nosso balde. Temos aqui mais umas tostas. Perreiro. Entretanto, vamos abrir aqui a nossa reward bag. Que recebemos há bocado. Common rewards. Brown mushroom spores. Ok. Ok. Temos mais uns spores de... Mushrooms. Capaz de vir a dar jeito. Já temos aqui o nosso fired clay bucket. Será que... Será que... Se isto não funcionar agora, eu não sei. Ui. Jesus. Por momentos... Assustou-me. Ok. Neste momento está com a wooden hammer. melhor. Ok. Está a funcionar. Temos cobblestone para dias. Agora está um bocado lento, mas pronto. Estás um bocadinho lento a atualizar, amigo. Ok. Ok. Agora já temos quatro gravels. Já podemos fazer tudo o que era preciso fazer. Ok. Agora com a gravel de certeza já vamos conseguir encontrar o... Aqueles... For broken iron. Que a gente precisava. Esperemos que ele tenha sido um deles. Já só nos falta um, não é? Oi. 13. Jesus. O que é que a gente conseguiu? Broken tin ore. No. Broken copper ore. Também não nos interessa. Também não nos interessa. Ok. Não temos com sorte. Bora lá. A gente quer um... Eu só quero um broken iron. Bora lá. Já temos cobblestone para dar e vender. Ok. Cool. Não nos interessa. Porque aquilo que a gente precisa agora é mesmo isso, não é? É o... Ok. Click here to start. Click here to show the quests. Learning skyblock. Open. Hammer time. Está completo. 4. Temos 3. Vai-nos dar 4 alendas. Vai ser fixe porque vai-nos dar para fazer umas shears. O que é bom. Ok. Vamos lá continuar aqui com o nosso cobblestone generator. O problema é que ele está um bocado lento. Não sei porquê. Esse é um bocado mais rápido a atualizar, mas... Não é muito mal. Ok. 4. 5. Vamos experimentar os 5. 5. Vamos ver se é desta que conseguimos o nosso broken iron. Por favor. Faz-me esse favor. 1. Ok. Acho que desta vez não recebemos nada. Recebemos qualquer coisa. E agora... Recebemos mais qualquer coisa. E agora que ainda falta um bocado para ir. Tivemos um flint pelo menos. Alumínio. Led. Iron. Ok. Fogo. Estava difícil. Ok. O alumínio não interessa. O coal não interessa. O led também não interessa. O flint interessa porque precisamos dele para reparar o nosso coisinho. Ok. Uau. Fantástico. Ok. Crafting task. Ok. Ele agora quer que a gente pegue. Nestes broken irons. 4. Vai dar este iron ore gravel. E de certeza que ele vai querer que a gente faça hammer. Do crash iron ore. Claro. Já estava à mesma espera. Típico. Agora pegamos aqui no hammer. Ok. Ficamos aqui com o... 4 crashed irons. Oi. Peraí. Antes de fazer o dust. Eu acho que ele vai... Ele vai nos tipo fazer o dust. Mas pronto. Só por... Ok. Exatamente. Só por via das dúvidas. Iron ore dust. Pronto. Ok. Find any ore blocks that can smelter them and process them like... Ok. Nós temos um iron ore dust. Conosco. Ah não. Iron ore sand. Agora temos que fazer um sand. Ok. Nós temos um iron ore dust. Ok. E agora fazemos o dust. E agora assim temos o iron ore dust. Ok. Ok. Iron ore dust. Eu estou a ver estas... Estas... Cabras de frame e não estou a gostar nada. Espero que isto não tenha problemas de gravação como deu na primeira vez. Ok. Agora temos... 5 iron ore dust. Eu vou já queimar isto. Já assim muito de repente. Porque o iron vai nos dar... Vai nos dar imenso jeito. Para fazer umas shears. Para podermos ter mais terra. Podermos fazer a nossa farm um bocado maior. E acabarmos com os problemas de comida de uma vez por todas. E por aí adiante. Temos um acorne. Acorne. Ok. Não faço uma ideia o que é que é um acorne. Mas pronto. A gente diz que sim. O que mais é que temos aqui que nos interessa? Um monte de coisas. Ok. Este broken iron pode ir para aqui. Este clay pode ir para aqui. Ok. Eu estou extremamente contente que finalmente já temos... Já temos cobblestone. Vamos atar um bocado lento. E às vezes perdermos... Perdemos o cobblestone. Ai. Que palavra. Ok. Se fizer assim de lado acho que... Ainda nos vamos chafando. Oi. Já foste. Já foste. Não. Ok. E pronto. E assim já podemos fazer um monte de coisas de cobblestone. O que mais quest é que nós temos aqui. Ok. Este está feito. Ganhamos aqui um da guild do Caffman. Ok. O void box. Vamos lá ver o trash can. Eu acho que a gente já podia fazer o trash can. Vamos ver aqui. Trash can. Trash. Isto vai facilitar tudo muito mais as coisas. Ah. Um, dois, três, quatro, cinco cobblestones. Três stones. E um chest. Ou seja. No total. Ah. Dois, quatro, cinco, oito cobblestones. Temos 14. Na boa. Na boa. Um, dois, três. Três. Estirado aqui o nosso iron. Ah. Com o nosso iron depois vou fazer umas shares. Ah. É o mais importante para já. É fazer umas shares. Ah. Porque depois é mais fácil. Com as livres. Ah. Fazer aquilo que estou a fazer aqui. Mas, ah. Fazer só com. Fazer só com as livres. Que é a única coisa que precisamos. Aqui vamos precisar de um chest. De um baú. Vamos fazer aqui um baúzito. Ok. Vamos concluir aqui mais um quest. Ah. Mais um. Um passo. Para o nosso. Aprender com o skyblock. Não. Primeiro temos que. Primeiro temos que o fazer. Actually. Ah. Acho que é com alguma coisa assim. Com três stones em cima. E um baú no meio. Ahá. Tumba. Mais um. Vamos dar um void bank. Flame reward. Obrigado. E não é que me interesse muito. Ah. Ah. Auto mining. Isto é capaz de ser interessante. Ah. Stone miner com cobblestone upgrade. Para pormos ali. E ele faz isto por nós. Vamos dar 16 cobblestones. E um coisinho destes. Não é? Muito bem. Ah. Ah. Super void frame. E a super item frame. Lembram-se que precisávamos fazer isto. E. Acho que era por causa disso que a gente precisava da. Opa. Fogo então. Vamos chegar sem voz. Acho que era por causa disso que a gente ia precisar da. Ok. Aqui é um dropper. E aqui é uma ender pro. Uhum. Bora lá. Ah. Droppers. Como é que a gente faz um dropper? Precisamos de redstone. E eu acho que já temos aí redstone. Temos. Temos redstone. Temos cobblestone. Temos isso tudo. Ok. Vou só por aqui outra esquerda. Ok. Já podemos então umas cenas polis. Vamos buscar uma. Uma ender pro. Não é? Eu disse que a gente ia estar aí a nadar. Em ender pro. Não estamos propriamente a nadar. Mas. Temos quatro. Já não é mau. Precisamos de uns pauzinhos. Uhum. Não temos aqui muitos. A maior parte deles devem estar todos no. Devem estar todos lá no. No. Coisa de fazer os. Os crocs. Super void frame já está. E agora. Vamos fazer um droga. Um coisa. Redstone. Aqui um. Redstone. E. Será que chega o cobblestone? Acho que não. Para que é que eu estou com o croc na mão? Acho que o redstone não chega. Ok. É o super item frame. Dropper. Uhum. Precisamos de mais um cobblestone. Pelo menos. Mais um. Ah. Nada de especial. Sabe porquê? É só chegar aqui. Quem gostar. Cantinho. Oh. Foi. Não valeu. Pronto. Assunto resolvido. Viram? Viram como é que um cobblestone generator muda completamente a vida de uma pessoa? Eu farto me dizer essas coisas. Ninguém me liga nenhuma. E agora. Já podemos fazer então a super item frame? Não. Porque não temos paus suficientes. Porquê que eu não tenho paus suficientes? Explica-me. Super item frame. Tumba. Está feito. Mais um quest. Uhum. Vai-nos dar 8 irons. Ah. Pumpkin pies. Uau. Crafting. Assorting. Ok. Super item frame. Ok. Para andar aqui. Ok. Crafting life less of a drag is a crafting frame. Place it on a chest barrel or that contains resource you want and craft. Ok. Isso é aquilo que a gente fez ao bocado, não é? Uh. Now as long as inventory has the materials you can. Ok. 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 Vamos descer mais um bocadinho. Está-se bem. E... Que mais é que fica a faltar aqui? Um monte de coisas. Ah. Mas pronto. Já fizemos esta parte toda. Ok. Agora acho que já podemos fazer o workshop table e o auto processing. Hum. Talvez. Ah. O lumberjack para cortar as árvores. O hand grinding. E... Water from hand. Ok. Ah. Acho que já vamos poder fazer uma série de... Destas coisas. Ah. Eu daqui até o próximo episódio vou fazer um bocado de grinding. Vou apanhar aí uns quantos stacks de... Uns quantos stacks de cobblestone. Vou continuar aqui. Ok. Agora já não vou apanhar... Já não vou apanhar mais string. Vou fazer com... Com as shears. É muito mais fácil. Porque as livres também... Também dá para fazer... Também dá para compostar. E fazer terra. Vou fazer uma beca de terra. Não muita. Porque agora já não... Já não precisamos muito de terra. Vamos precisar de... Ah. Se tifar ou se fitar. Ah. Vocês percebem? Ah. Um monte de... De gravel. E dust. E areia. E essas coisas todas. Para receber um monte... Para ter os nossos doors. Para recebermos um montão de doors. E basicamente... É isso. É isso. Eu espero que vocês mais uma vez... Espero que vocês estejam... A curtir a cena. Eu estou a curtir o... Estar de volta ao skyblock. Hum. Estou a curtir o mesmo... Estou a curtir o mesmo Tótil. E... Não tenho mais nada por hoje para vos dizer. Beijinhos e abraço. Para todos e para ti. Para todos os teus. E até à próxima. Tchau.